Vou mostrar aqui pra vocês o lance da expulsão do Rafael Silva no jogo entre Atlético, Paranense e Cruzeiro, uma expulsão muito suspeita por parte do próprio jogador, e eu vou mostrar os dois tempos que tem. Primeiro eu vou começar mostrando os tempos. Aqui, ó, tapito, e aí ele já vai, tenta acertar o primeiro jogador, não consegue, vai, acerta o segundo. Beleza. Aqui, a partir do momento que toca na bola, novamente a mesma coisa, e aí aparece o cronômetro aqui, ó. O cronômetro, quando ele acerta o jogador do Atlético, já mostra aqui um segundo, mas não era um segundo, já tinha passado mais tempo. Aqui eu vou colocar pra vocês, quando toca na bola, assim que tocar na bola vai começar a rodar o cronômetro, olhem aí. Tocou na bola, ele vai, vai acertar o jogador aqui. Deixa eu voltar pra parar no lugar exato, aqui mais ou menos, que ele já tocou. Aqui, 3 segundos e 4 milésimos, a partir do que toca na bola. Mas aí tem uma diferencinha do momento que o árbitro apita. A partir do momento que o árbitro apita, eu vou mostrar pra vocês também. Que é aqui, ó. Ele demorou 3 segundos e 91 milésimos para acertar o adversário. Acredito que a partir do momento que a bola é tocada, que inicia o jogo. Então, o tempo oficial da expulsão do Rafael Silva, 3 segundos e 4 milésimos. Mas, gente, é algo a ser investigado. Vamos dar uma olhada aqui no lance agora. Primeiramente aqui, ó, como ele vem, ele tentou acertar o primeiro, não conseguiu. Aí ele vem armado já com o cotovelo e dá no jogador ali do Atlético. Então, olhem aqui, ó, por esse ângulo aqui. Eu vou passar devagar também, mas observem aí o que ele faz. Mais uma vez aqui, ó. Aqui vai dar pra ver certinho que acerta ali no peito, no pescoço. Mas o ato dele em si já é um ato pra expulsão, sabe? A atitude dele aqui já é uma atitude de expulsão. Ah, mas não acertou no rosto, que não sei o que. Tem gente que não precisava acertar no rosto aqui. Não precisava. Ele vem aqui, ó. A atitude dele é de dar a cotovelada. Conforme eu mostrei pra vocês no começo, ele já vem com o cotovelo preparado. Ele tentou acertar o primeiro, não conseguiu. E aí ele foi no segundo. E aí ele conseguiu acertar o jogador. Olhem aí, ó. E acerta, não tem dúvida. Olhem aqui, ó. Podem ver, ele vem no primeiro, não acerta. Aí ele vem no segundo e acerta o segundo jogador. Novamente aqui, ó. Podem ver, ó. Ele já veio pra fazer isso. Ele veio já predestinado a isso. Ele já ia fazer isso. Ele já tinha decidido que ia fazer isso. A questão é, por que ele fez isso? Essa é a dúvida. Podem ver, ó. Sai, ó. Ele já vai direto ali, ó. Pra acertar o jogador. Ele não vai disputar a bola. Ele vai pra acertar o jogador. Ele vai na cotovelada. A questão... Aqui também é uma... É um ponto que eu vou chamar a atenção de vocês já. Mas a questão é, por que esse jogador fez isso? Tem que investigar. Não foi porque ele foi fazer a marcação e o outro jogador provocou ele. Não foi. Não foi. Não tem nada a ver. Isso aqui ele fez porque ele já veio já condicionado a fazer. Ah, e tem que investigar. Por quê? Máfia de apostas, será? Essas aqui são só hipóteses, tá, pessoal? Máfia de apostas, luta de rebaixamento ali, talvez pra beneficiar algum outro time. Porque o Atlético, se ele perde aqui, a situação do Atlético ia ficar mais complicada ainda, né? Birra com técnico pra derrubar técnico. O que aconteceu aqui? Essa é a questão. O que aconteceu aqui? Ou foi somente um destempero do jogador? Que, na minha opinião, não foi. Eu penso que tem alguma coisa a investigar e se provado que não tem nada, ok. Mas, no mínimo, uma investigação cabe aqui. No mínimo. Monitorar conversas, monitorar ligações, monitorar conta bancária. Tem que monitorar. Tem que ficar um tempo. Não estão pegando no pé aí de máfia. O Aleph Manga ficou um tempão aí fora porque mereceu. Por mim, nem voltava a jogar bola. O Paquetá tá sendo investigado. Corre o sério risco de ser banido do futebol. Tem que investigar. Qualquer coisa estranha assim, tem que ser investigado. Porque olhem aqui o que eu falei que ia chamar a atenção de vocês. Um pouquinho antes do jogo começar, quando ele tava esperando o juiz apitar. Olhem como ele tá inquieto. Vou dar play aqui. Olhem aqui. O jogador chega a reclamar, o jogador do Atlético, que ele tá querendo invadir. Olhem só. Olhem como ele tá inquieto ali. Aí o jogador reclama e o juiz apita e aí ele sai correndo pra já dar a cotovelada. Ele não foi jogar bola. Ele foi pra dar a cotovelada. Ele foi pra ser expulso. Pra acertar o jogador adversário. Aí entra a dúvida do que eu falei pra vocês. Por que ele faz isso daqui? Destempero. Máfia de apostas. Prejudicar técnico. Ajudar time que tá correndo risco de ser rebaixado. Por que ele fez isso daqui? Quem vai trazer essa resposta? Porque ele não vai falar. Ele vai falar que ele se descontrolou. Eu não acredito. Não acredito mesmo nisso. Tem que investigar pra ver o que aconteceu aqui. Isso aqui não pode ficar barato assim. Um jogador ser expulso com três segundos de jogo de forma proposital, dá uma cotovelada no outro? Não. Eu acho que no mínimo, no mínimo, uma investigação tem que ter. No mínimo. E não é investigação no meio do futebol, não. É investigação de polícia. Uma investigação de polícia, igual foi feita nos outros jogadores aí que tinham suspeitas de envolvimento com coisas extra-campo, aqui também. Tem que investigar. E se não tiver nada, ok. Só um destempero, um jogador ruim mesmo, um pé de rato, enfim.